Nossa, moça fica VT Anunca, só tensa Ó, spoilerzinho, hein? Olha a farda e a VTR Jetão Já sabe que vai ter jetão, né? Calma, deixa eu só trocar a câmera Cada hora pro react Ó Polícia Polícia capital de metrópole, né? Farda também Não sei nem se podia falar Mas quem fez a farda foi minha namorada Tá fazendo todas PMC, né, mano? Pra quem não sabe, polícia de metrópole, Siri Ó Do hospital Uma pergunta boa Os carros da Dropul foi junto ou Fmoto? Mano, eu queria saber Porque pelo que eu entendi lá do Cidade Alta Só tiraram a Dropul e fé Tá ligado? Não importa se você gastou 50 mil reais Mais ou um real na cidade Só tiraram e fé Tua visão Ó Ó Mais spoiler Regando a Eva, né, mano? Regando a Flor Aqui já é na outra cidade, né? É, ó Aqui já é na... Qual é o nome? Detroit Mano, eu queria... Mano, eu quero muito ir pra esse lado da cidade Pra ver se vai lagar, mano Eu quero ver o lag, tá ligado? Se vai tá ou não Calma, isso aqui é mais um spoiler Isso aqui parece ser a praça do outro servidor, hein, Chate? Do outro servidor, da outra cidade, hein? Essa casa vai ser a casa que eu vou comprar no roleplay, tá? Essa casa, ela fica na rua sem saída E é em frente à casa de onde era a França antiga Do nosso primeiro QG da França 3 Sei lá qual França era França 4 Não sei, mano Aí, ó Espolisão da praça Provavelmente é a praça da... Da Detroit Ó Aqui a gente já vê, Chate Tá ligado? Jogou a visão? O cara aqui, ele tá com o passaporte na mão Porque provavelmente ele pegou o passaporte pra ir pra cidade, né, mano? Pra outra cidade Tá ligado? Tá, aí ele já chegou na outra cidade, ó Aí, ó Passaporte Isso aqui a gente pode entender o quê? Tá ligado? E essa cidade secundária seria focado pro roleplay americano Tá ligado? Passaporte United States of America Entendeu? O name Entendeu, O name? Uma cidade seria o foco de RP americano Gueto Essas paradas Tá ligado? E a outra Seria, mano O couro quebrando, tá ligado? Que seria Favelha, etc Eu não sei Eu tô supondo pelo Pelo bagulho que eu tô, mano Fazendo teorias Mano, eu não tive tempo dele estar na cidade Eu não entrei Eu tô vendo aqui pelo Pelo clipe, tá ligado? Capitando os bagulhos Isso me lembra o carnaval Aqui, ó Tipo Você vê Calma, ó A VTR Polícia Detroit City Tá ligado? Ó Mano Aí Caralho Quem usa PD PD é geralmente, mano Em... 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 Em inglês, né, mano? Que é o departamento de polícia, né? Capital Meus manos armados Carnaval Guerra todo dia Bem-vindos à capital Meus manos armados Todos meus manos And... Cara, aquele ali é o do P? Tão armados No pontão radinho De parafal Fera, mano Muito fera Tá ligado? Tá ligado inho Obrigado.